Música Olá, bom dia pra você. Agora em Manaus são 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira, feriado de Nossa Senhora da Conceição, já está no ar. Um carregamento de uma tonelada e meia de maconha do tipo skunk foi apreendido por policiais militares durante um patrulhamento fluvial no rio Japurá, próxima cidade de Maraã, no interior do estado. Durante a ação, os traficantes que estavam fortemente armados conseguiram fugir. Além da droga, a polícia prendeu munições e um fuzil. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, em 2017 já foram apreendidas mais de 13 toneladas de drogas, avaliadas em mais de 30 milhões de reais. E na tarde desta quinta-feira, dois homens foram presos quando tentavam furtar uma moto. O detalhe é que a motocicleta já estava apreendida no pátio de uma delegacia na Cidade Nova, Zona Norte, daqui de Manaus. Eduardo da Conceição Farias, de 19 anos, e Gabriel Almeida do Nascimento, de 20, foram presos na manhã desta quinta-feira na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, Zona Norte da capital. A dupla tentava roubar uma motocicleta do pátio da unidade policial quando foram presos em flagrante. Durante a oitiva, nós constatamos que um deles compareceu à delegacia simplesmente para trazer a comida para um amigo que está preso. Eu acho que ele quis ficar preso também, então ele resolveu cometer esse crime aqui na delegacia. Os suspeitos foram autuados por furto tentado qualificado e encaminhados para audiência de custódia. E o número de pessoas desempregadas ainda é grande no país. Aqui no Estado, as contratações temporárias e o empreendedorismo têm minimizado o problema. No Cine, o cenário se repete todos os dias. Muita gente para poucas vagas. No portal tem 80 e aqui só tem três vagas, todo dia. Adson está desempregado há três meses. Com um filho de sete meses para criar, a procura por trabalho tem ficado cada vez mais difícil. O que é mais difícil na hora de tentar conseguir um emprego? Um emprego. Não tem. As vagas estão muito poucas. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que de julho a setembro deste ano, quase 27 milhões de brasileiros estavam desempregados, trabalhavam menos do que gostariam ou podiam trabalhar, mas não procuravam emprego. O que é chamado de taxa de subutilização da força de trabalho. Nesse período, as maiores taxas foram registradas na Bahia, Sergipe, Maranhão e em Pernambuco. Eu vendo minhas roupas, né? Minhas roupas da romance e é isso. Eu faço o que eu posso, entendeu? Assim, quando precisa de algum bico, aí eu vou lá e faço. Luciene ficou desempregada por mais de três anos até começar a trabalhar por conta própria. E mesmo com vários cursos, como informática e elétrica, não conseguiu emprego. A busca está difícil, porque eles exigem experiência. Na carteira eu não tenho, entendeu? Mas eu já trabalhei assim, avulso de eventos, entendeu? Só que aí, experiência na carteira não tem. Só que aí como que a gente vai ter experiência que eles não dão oportunidade? E é justamente essa falta de oportunidade que tem deixado a procura por trabalho tão complicada aqui no Amazonas. Mas com as festas de fim de ano se aproximando, quem procura um emprego pode ter uma oportunidade. Segundo a Secretaria Estadual do Trabalho, o setor do comércio deve gerar cerca de 2.500 empregos temporários entre o mês de novembro e dezembro. Aqui nesta loja de variedades, na zona centro-sul da capital, seis novos funcionários já foram contratados. Dependendo da correspondência da economia brasileira, vem aí as contratações efetivas. Claro que nós vamos selecionar a questão dos perfis para se adequarem na empresa. Este repositor é um dos funcionários recém-contratados. Ele nunca tinha trabalhado. Sendo maravilhoso, né? Maravilhoso que está muito legal, estou fazendo tudo certinho, então estou dentro da lei. Agora o objetivo dele é se destacar e quem sabe fazer parte do quadro de funcionários efetivos da loja. E nesta quinta-feira foi dia de visita de ministros aqui na capital. Há mais de 40 anos um ministro da fazenda não passava por aqui. Além de Henrique Meirelles, Gilberto Kassab da Ciência e Tecnologia também veio lançar o programa Internet para Todos do Governo Federal. A ideia é conectar comunidades isoladas do mundo e melhorar serviços básicos. O foguete lançado na Guiana Francesa em maio deste ano levou o satélite SGDC, avaliado em 2 bilhões e 800 milhões de reais. É o único de autonomia do governo brasileiro. O ministro Kassab veio a Manaus fazer o lançamento do programa que vai levar a internet para o país. Nós temos uma independência, uma autonomia em relação à sua operação que nós não temos em relação aos outros satélites que operam no território brasileiro. É algo notável, uma diferenciação muito importante que nos dá a segurança de fazer investimentos para operar esse satélite que possam trazer benefícios muito grandes para o povo brasileiro. O satélite vai emitir sinal para uma antena VESAT, depois para o molding e, em seguida, as transmissoras de banda larga e telefonia. E, por último, até chegar às casas. A Internet para Todos quer tirar do isolamento as comunidades mais distantes dos grandes centros, como muitas aqui no Amazonas. A ideia também é melhorar o acesso a direitos básicos previstos pela Constituição Federal, como educação, saúde e segurança. 30% da banda vai atender a segurança nas fronteiras, 10% a educação e mais 10% a saúde. Os prefeitos interessados vão ter que preparar o município para o recebimento da antena. As prefeituras, identificado esse ponto, que não tem conectividade, elas vão encontrar um terreno onde elas vão assumir o compromisso de fazer a segurança desse terreno. Elas vão pagar a energia que essa antena vai consumir. Eu quero me dispor, dando prioridade absoluta para cada prefeito. Eu não tenho condições de fazer a antena, é comigo mesmo. E vai e te faz. Na hora. Eu acho que é a nossa modesta contribuição a essa ação magnífica do governo brasileiro. O programa deve começar a funcionar no início de 2018. E pela tarde, na sede da Federação das Indústrias do Amazonas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu uma palestra para empresários e autoridades e falou sobre a economia brasileira e desafios futuros. Durante o discurso, Henrique Meirelles apresentou um gráfico comparativo do início da crise. Os índices mostravam que a economia do Amazonas enfraqueceu bem mais do que outras regiões brasileiras. Mas como o país está em fase de recuperação, o ministro da Fazenda acredita que o crescimento econômico daqui do Estado fique acima da média nacional. E muito cuidado com as fraudes nas campanhas realizadas por instituições no fim do ano. É o que alerta o Juizado da Infância e Juventude. Natal é época de bons sentimentos. Um deles é o gesto de ajudar. Por isso, instituições e abrigos fazem campanhas para arrecadar doações. Mas ainda tem quem use toda essa bondade para tentar enganar o próximo. Existem lugares em que as pessoas se fazem passar por abrigo, pedem doações pelo fato de terem muitas crianças nesses locais e que, na verdade, não é. Na verdade, é uma família que está pedindo. Então, assim, para as pessoas não se sentirem ludibriadas por pessoas de má fé. Em Manaus, dez instituições são credenciadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Neste abrigo, na zona centro-sul, moram 15 crianças. E aqui, a primeira coisa que eles pedem é para os doadores visitarem o lugar. A gente convida a pessoa para vir na casa, conhecer, sentir a aura das crianças e saber qual é a causa que ela está apoiando. Esse é o nosso maior legado, é trazer a pessoa para dentro de casa e ela saber onde que ela vai investir. E ela ver cada rostinho, ela vai ali identificar onde que o amor dela vai estar sendo melhor credenciado. Os dez abrigos credenciados acolhem cerca de 200 crianças e adolescentes, vítimas de maus tratos e abusos. O doador pode acessar o site do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. O Dia do Marinheiro é dia 13 de dezembro, mas a Marinha do Brasil já começou as comemorações. Nessa quinta-feira, premiou vencedores de um concurso de fotografia. Um salão de muitas belezas. Pinturas que nos fazem lembrar da flora e da fauna amazônica, além do dia a dia do ribeirinho. As obras fazem parte de um concurso especial da Marinha, aberto a todos os artistas da capital. O concurso Salão de Artes da Marinha na Amazônia já está no terceiro ano consecutivo. E durante esses três anos, a cada ano, a gente vem, da melhor forma possível, trazendo, aproximando a classe artística para o nosso evento, interagindo cada vez mais com a Marinha. Além das pinturas, as fotografias também tiveram espaço, mas só entre os marinheiros. O concurso foi dividido em três categorias, Amazônidas, Amazônia e a Marinha na Amazônia. A tenente Cristiane Alves ficou em primeiro lugar na categoria Amazônia, com uma bela foto do Encontro das Águas. Eu fui solicitada pelo almirante a fazer umas fotos aéreas do distrito, para a gente acompanhar o período de cheia, como é que ficava aqui, né, o distrito. E aí a gente convenceu o comandante do helicóptero a dar uma esticadinha a mais no voo, e aí eu consegui fazer esse clique. As obras expostas vão ficar no nono distrito naval. E o melhor, o público apreciador de arte pode vir aqui conferir até o dia 23 deste mês. Disposição de segunda a sexta, no horário de 9 às 11h30, e de 13h30 às 16h30. Toda a comunidade está convidada. A sede do nono distrito naval fica na rua Bernardo Ramos, no centro de Manaus, próximo ao Paço Municipal. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras informações você acompanha a partir das 10h50, ao vivo, no programa agora. Para você, um bom dia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. A gente volta a se encontrar na segunda-feira.